As redes sociais, elas criam uma datificação do comportamento. Então, tudo que você compartilha, né, deixa rastros. Esses rastros digitais, eles servem para você entender, para as empresas entenderem, não só o perfil do consumidor, mas o comportamento dele de consumo, de vida e etc. Então, quando você monitora isso, existem várias fontes de dados, várias maneiras de fazer isso, você conhece um pouco mais esse consumidor e você pode segmentar esse consumidor melhor. Além de obter insights importantes para melhoria de produtos, serviços, gestão de crises e etc. Então, os dados hoje que estão em redes sociais, que estão em plataformas como Facebook, Instagram, Twitter, são essenciais para entender esse perfil do consumidor. Outro ponto que é bem importante é os tipos de dados hoje que existem. Você tem desde dados compartilhados em redes sociais, por exemplo, estou num bar X tomando uma cerveja, ou estou no shopping Y, ou fiz um check-in no aeroporto, até dados que você não necessariamente compartilha, mas que estão disponíveis em plataformas como Facebook, Audience Insights, que é uma plataforma disponibilizada pelo Facebook para as agências, para planejamento de mídia, mas que é uma mão na roda muito boa para fazer também levantamento de perfis e de segmentações de público. Por exemplo, eu quero entender o que é que o público vegano gosta. Então, você filtra Brasil, vegano, Rio de Janeiro, por exemplo, se você estiver interessado em uma cidade ou no estado do Rio de Janeiro, e você consegue identificar, por exemplo, se essas pessoas gostam de que páginas, de que blogs, de que, por exemplo, se elas têm um celular iPhone, um celular Android, onde geralmente que tipo de revista ou programa de TV elas consomem. Então, esse tipo de informação que está disponível no Facebook também pode ser usado para entender o comportamento de consumidor. Além disso, a dataficação chega a outros fenômenos. Por exemplo, muita gente usa um aplicativo para medir os passos, para medir quantos quilômetros andou o dia. Existem vários aplicativos, como o da Nike, como o Fitbit, etc. Esse tipo de aplicativo também ajuda a entender o hábito do consumidor. Se ele é um esportista, então, quais são os hábitos desse consumidor, o que é que ele usa, etc. Então, cada vez mais as redes sociais e essas tecnologias que estão daficando o nosso comportamento vão permitir que a gente entenda em profundidade o comportamento de cada consumidor e aí a gente segmente de uma maneira melhor mídia e outros tipos de ações.